Jô de cabeça pra Ronaldinho, vô-bidou, meteu a bola pra Bernard, na frente pro Jô, na cara do gol, vai bater, pegou no zagueiro, voltou pra Jô, cruzou, tarde ele, caixa! 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 Carlos! Carlos! Caixa! 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 Tardali neles, Galo, Tardali neles, Galo, o Galo mais que demais, o lançamento pro Jô, ele meteu na boca do balan, o caraquinha Tardali tava chegando de cabeça, escolheu onde ia colocar e guardou, no fundo do barbante, o Galo na frente, pica de fundo, e o Galo tá comendo na Libertadores, Roberto! O primeiro ataque, tentativa no time do Atlético, rouba por ali o Chumaceiro, o perseitor do meio campo, ele domina a bola, é o camisa número 3 do time do Strongets, que tenta a descida, abrindo pra Rainha, Rainha arrisca de longe, goleiro, catou, largou! Gosto do Strongets! E mais um chute de fora da área, Rainha chega pra guardar depois do repote do goleiro Vitor, no fundo do barbante, está empatado o jogo na Bolívia, está empatado o jogo na Bolívia, Rainha empata o jogo agora no placar! Um para o Atlético, um também para o Strongets, Bruno! Faltando pouco tempo para acabar o jogo, eu já estou observando o Richardson, seria uma opção importante também a entrada do Richardson! O Ronaldinho para o Serginho, aberto demais na ponta direita, já já você completa a Lélio, olha o Serginho na ponta direita, cruzou para o Ronaldinho, caixa! 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 Gol! Galo! 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 É do Galo! E o Camicudo Mendes, o zagueiro, jogou contra o Patrimônio! O lançamento na direita para o Serginho, o Serginho foi na ponta direita, um acerto Araújo, meteu na grande área, o Mendes viu que o Ronaldinho estava chegando, ele ficou com medo do melhor do mundo e ele mesmo fez o servir, se meteu para o fundo do gol! Mendes, o zagueirão Jogou contra o patrimônio O Ronaldinho chegava Se o Mendes não faz, o Ronaldinho o melhor do mundo iria fazer Mendes pro fundo do barbante É gol contra o Galo Vence de novo na Libertadores Aqui em La Paz Agora no placar Dois pro Galo Um para o Strong E para o Macevedo É o melhor time Da Copa Libertadores da América Nem a altitude Segura o Atlético Ronaldinho Gaúcho R10 intermediária Lançamento, abertura na direita Pra Serginho Linha de fundo Ele levantou a cabeça Pra devolver o presente R10 no segundo pau Só pra cutucar Mas o Mendes O zagueirão se apavorou Assustado Entrou com bola e tudo Mas isso pouco interessa O gol é do Atlético O gol é do Galo Na frente outra vez Dois a um Dois a um Dois a um Tchau.